Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck pra jogar aqui mais uma vez o jogo das macias de modelar, moço, bão? E aí galera, aqui fala o Peck, bão, Mike, e o seguinte, a gente tá trazendo de novo um vídeo aqui da macia de modelar depois de vários meses, galera, porque aconteceu o seguinte, lançaram o mapa novo, moço, finalmente, depois de baseando. Lançaram, galera, lançaram o mapa de terror chamado Dark, galera, e o nosso objetivo é, moço, encontrar um jeito de escapar dessa cela que a gente tá preso e a gente precisa sair daqui. Me segura, Mike! Me segura, Mike! Mas você que tá me segurando, fi? Tô nervoso, Mike. É, eu tô te segurando. Camô, 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 camô. Tudo, moço, camô, camô, camô. Agora eu tô te segurando, fi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó, lembrando uma coisa, galera, esse joguinho é muito complicado a gente jogar aí, na verdade, a gente controlar os personagens não é tão simples quanto parece, porque a gente tem umas mecânicas bem complicadas de agarrar e segurar, tipo o Gang Beasts, então complica um pouco a situação. Mas, ó, a primeira coisa que eu já reparei, Mike, é que a porta aqui não abre. Não abre, essa porta não abre, porque tem uma madeira, mas e que tá, moço? Eu sou esperto, eu já coloquei aqui, ó, essa caixa pra gente subir aqui na janela, subir aqui nesse negócio e aí nesse negócio a gente faz isso aqui, ó. O parkour, ó. Errei o parkour, errei o parkour. Calma, calma, eu vou fazer pra você, Mike, calma aí, eu quero tentar, ó, galera, o que acontece, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vai, 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 tenta aí, tenta aí. O Mike não fez, ó, ele tem que fazer o seguinte, ó, opa. Vai! Subir, beleza, ó, Mike, depois de subir você não precisa necessariamente coisar, você cai aqui na lateral. Eu sei, fi, mas eu queria fazer o jeito mais difícil. Ah, entendi, você queria fazer o mais difícil? Eu queria pular diretamente pra cá, entendeu? Ué, você ouviu esse raio? Não, eu não ouvi raio não. Olha ali, galera, tem um castelo ali, ó. Então, a gente tem que ir pra lá, ó, ali, ó. Não, Mike, eu posso segurar o seu ombro? Olha pra cá, olha pra onde eu tô mostrando, ó. Ali? Ali? É. É muito bom que eu tô pegando... Vai, vamos ver se dá pra dar um abraço. Um abraço. Ah, não, 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 não. Me solta. Eu te levo junto. Não, moço! Me solta, véi. Ah, não. Ah, é, então, vamos cair nós dois. Não, moço. Ah, não, ó. Será que dá pra dar um abraço nesse jogo? Porque já que a gente controla... O que que é isso? Moço, tem um zumbi aqui, moço. Uma múmia, véi. Mas isso é de verdade, Mike? Não sei, moço, não sei, moço. É um jogador? Não sei, fi. Vou embora daqui, fi. É sim, é um jogador chamado Corse. Caraca, o que que é isso? É o Corse. Ele é um zumbi, moço. Eu não vou falar com esse cara, não. Eu vou vazar daqui, fi. Galera, a gente tem um zumbi que entrou na partida junto com a gente, Mike. Que susto, galera. Foi meio macabro isso, porque eu não esperava que ninguém ia entrar aqui no servidor. É, eu também. Não, detalhe. Ó, moço, eu consegui subir aqui em cima. Boa, moço. Eu tô aqui junto com o Corse. Ó, o Corse tá pedindo uma mãozinha. Tem um machado aqui, moço. Abre o Corse. Eu tô ficando calsofóbico. Abre, fi, abre. Eu não tô conseguindo levantar a estaca de madeira. Ô, Corse, me ajuda aqui. Ajuda aí, o zumbi. Nossa, você a estaca bugou. Não, 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 galera. Eles tão me deixando preso pra sempre. Eu tô ficando maluco. Eu vou pegar esse machado e vou pegar vocês. O zumbi tá segurando meu braço em vez de segurar a madeira. Ele tá me travando pra eu não... Ô, Corse. Conseguiu? Nossa, galera, finalmente. Eu tô ficando nervoso aqui já, hein. Eu vou dar um machado nesse zumbi, ó. Toma! Toma! Beleza, moço. Bom, o seguinte, ó. Isso aqui, Mike, eu já reparei que a gente vai usar na nossa próxima parte. Porque, ó, a gente precisa fazer uma ponte, uma espécie de trampolim pra conseguir passar do outro lado ali, ó. E eu já vou botar essa madeirona aqui, hein. Porque algo me diz que ela é importante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ela aqui, ó. Bota ela aí, Fih. É melhor fazer isso aqui, ó. Aí eu faço um contrapeso, Mike. E você vai na pontinha e pula e eu vou ficar aqui na beirada aí em cima dela, entendeu? Beleza, beleza, moço. Não! Fih, olha pra trás! Eu cortei a árvore, Fih. Eu cortei a árvore com o machado. Mike, mas... Ah, não. Ah, não, moço. Agora condenou, hein. Como é que... Ah, apareceu outra árvore aqui. Bom, hein. Eu cortei a árvore de novo. Não, ela já tá aqui já. É só colocar ela aqui no lugarzinho certinho, ó. Colocar aqui, ó. Ô! Coloquei, moço! Coloquei! Boa, boa, boa. O que é isso aqui no chão? Não sei. É um sinalizador. Ó, o Corso tá indo. Primeiro, vamos lá, Corso. Eu entendi... Ah, não. Você trolou ele? Não, ele me trolou. Ah, ele foi mais esperto, hein. Ô, é difícil. A gente tá conseguindo passar na primeira fase, galera. É isso, tipo assim... O mapa é gigante. Conseguiu, moço. Tá conseguindo, tá conseguindo, tá conseguindo. Vai, vai, vai. Consegui, moço. Só vem que eu seguro aqui pra você. Só vem. Só vem que eu tô segurando. Ó, tô colocando peso. Tem que ir com calma, Fih. Tem que ir com calma, moço. O ruim, galera, que nem... Ó, eu dei esse pau aqui atrás de você. Mas o Corso tá preso ali. Vamos puxar ele, vamos puxar ele. Segura aqui, moço. Vamos puxar ele que ele tá preso. Soltam! Nossa! Não, ah, não, galera. Quase, hein, galera. Mas e que tá? Vocês caíram aqui, ainda bem. É isso aqui. Agora tem várias camisetas que a gente pode seguir, Mike. A gente tem essa máquina aqui na frente. Tem a esquerda e tem a direita. Eu acho que... Sei lá, qual lado que você acha que foi aí? Então, moço, já que esse aqui é o jogo de exploração, vamos explorar. Vem pra cá, vamos pra cá, ó. Esse castelo aqui, ó. Mike, vem cá, vem cá, Mike. Tem um minecart aqui. Um minecart, moço? Ué, eu tô coçando a cabeça aqui. Só tô coçando a minha cabeça. O que é isso? Tá tremendo. Moço, vamos entrar nesse minecart. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe que tem como? Você consegue empurrar ele? Vamos fazer força, vamos fazer força. Vamos pra frente. Tamo conseguindo. Aqui tem uma pedra no caminho. No caminho, vai vir uma pedra. E se a gente puxar ele pra trás? Não, mas ele não vai dar, porque aqui já é o fim dele. Vamos empurrar contra essa pedra. Peraí, Mike, eu tô conseguindo passar, eu tô conseguindo passar. Ah, passei. Tira essa pedra daí, moço. Tira essa pedra daí. Tirei. Tirei, tirei, tirei. Tem mais pedra, calma. Agora é só... Vai tirar as pedras aí, eu vou tentar passar também. Passei, passei, passei. Nossa, tem muita pedra, velho. Galera, a gente vai ter que consertar esse minecart. Vamos consertar esse minecart e fazer uma passada nesse minecart. Bora, 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 bora. Ó, eu tô andando... Ah, não, moço, mas o minecart só vai até aqui, ó. Ué. Ah. Então a gente nem precisava ter entrada aqui, então. Era mais fácil a gente tentar sair por aqui, ó. Tinha uma porta aqui, a gente tava fazendo todo esse esforço, galera. À toa. Pra nada, viu? Tô triste agora, tô triste demais. Mas e que tá, Fih? Vem comigo, vem comigo. Eu vou te levar ao caminho verdadeiro. Ok, vamos lá. Na sua opinião... Esse é o caminho verdadeiro? Esse é o caminho verdadeiro. Mano, esse mapa é muito bonito, né? Gostei da temática. Sim. E o... Bom, o nosso amigo ficou pra trás, Mike. Ele vai fazer o caminho dele. Ué. Moço, entendi. Tá vendo aqui? A gente vai ter que balançar até chegar ali do outro lado. Pronto pra pular? Vai. 3, 2, 1 e vai. Uou! Solta, Mike. Nossa, moço, conseguimos. Não, a gente arrasou, velho. Arrasou. A gente foi muito bem agora. Só pular aqui, ó. Agora um de cada vez, né? Ai, que me puxa, meu irmão. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, galera, olha onde a gente tá indo, mano. Um lugar muito longe. Não, ele tá... Ai, ai, Mike. Você caiu, caiu, caiu. Não, não, eu caí aqui. Então, moço, pelo jeito tem um puzzle aqui. Você tá vendo que aqui dentro desse negócio tem uma pedra? E aqui tem várias pedras espalhadas? Sim, ó. E daí, ó, eu acho que é o contrapeso que vai... Pra abrir isso aqui, né? Exatamente. Tem uma pedra aqui, moço? Eu vou tacar. Acho que a gente tem que atacar maior por essas pedras ali. É, vamos tacar, galera. Pra abrir esse negócio aqui pra salvar o prisioneiro, mano. Taquei uma. Aí. Taquei uma. Tá abrindo, Mike. Ai, que susto! Caraca, o nosso amigo... Boa. Vamos descer aqui? Você acha que é seguro? Eu vou. Nada é seguro, né? Mas aí que tá. Vambora. Olha aqui, galera. Onde a gente tá? E a gente salvou, Mike. Se você salvou, a gente fez algum progresso. Olha ali, moço. É a parte de cima daqui. É então, ó. E tem aqui essa escada, hein? Vamos com essa escada? Bora, 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 bora. Vamos ver onde está. Mano, que louco. Olha só a lua, galera. Vou virar lobisomem, hein? Será? Vai virar um lobisomem, galera. Vai ser uma... Virei uma ambulância. Virou a Melody. Sobe aí, Fih. Segurei no seu carro. Tá segurando em mim aqui. Peraí. Ai, 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 ai. E agora? Ah, pro ladinho, hein? Você tá vendo? Agora é o pulo. Aqui, ó. Relaxa. Um por vez, um por vez. Coloca a mãozinha aqui, ó. E vem com a outra. Ai, 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 ai. Eu sou mais louco, Mike. Será que... Não, peraí. Será que do jeito que... Segurei em mim. Se pular em mim. Calma. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Boa. Conseguimos, conseguimos. Olha aqui, moço. É o ponteiro do relógio. Eu vou balangar nesse ponteiro. Você tem que balangar pro outro lado, Mike. Caiu pra baixo. Ai, ai. Boa, moço. Tem mais pra subir aqui, velho. Ponto, cê fez. É, só pulei pro outro lado. Pra cá, ó. Dá pra subir normal. Sem... Sem... Precisa dar esse pulo. Beleza, vamos lá. Mano, onde a gente tá indo? Opa. Consegui. Mas tá em cima da torre, Mike. Mas o que que cê... Já ganhou um prêmio? Será que você subiu em cima da torre? Eu espero que sim, viu? Porque eu não faço nada sem ganhar prêmio, não. Eu também. Hoje em dia, galera. Tudo tem que ter um pagamento. Tudo tem que ter um prêmio, galera. Você nunca faz nada de graça. Boa. Moço, eu tô aqui em cima da torre do relógio. Caraca, galera. Olha isso, mano. Será que tem como eu reajustar o horário desse lugar aqui? Pronto, Mike. Eu tô subindo aqui também, calma. Moço, tem como eu mudar o horário, velho. Só que aqui tem duas alavancas. Eu acho que precisa de você, moço. Entendi. Vamos ver. Eu sou os minutos, você é as horas? É. Ou é o contrário. Eu sou as horas, você é os minutos. Onde a gente vai botar? Ó, eu sou as horas. Só vamos colocar meia-noite. Aê! Nossa, galera, olha isso. O que aconteceu, mano? Caiu o negócio do sino. Vamos deixar ele embaixo pra ver o que caiu. Aqui, caiu aqui, caiu aqui. Caiu a bangela aqui do sino, moço. Olha aqui, ó. Será que a gente usa? Será que a gente vai... Ué, o que é aquele cara ali, Mike? Cadê? Ali, ó. O que cara é aquele ali? E aí, fi? Ô, meu irmão, o que tá acontecendo aí, fi? Olha o que a gente pegou aqui, ó. O que eu peguei aqui, ó. Caraca, Mike, ele é tipo o Bob, o construtor. Vai ser igual essa a cara dele, hein. Bum! Olha aí, ó. O mimau tá falando comigo, ó. Oi, fi, belezinha? E aí? Sim, mano. Tá bom, tá beleza. Mike, eu acho que eu sei, Mike. Eu acho que é aquele negócio do sino. Você tem que botar aqui nessa máquina, moço. Não, Mike. Cadê você, moço? Cadê você? Eu tô aqui na frente do castelo. Ah, não tô vendo, não tô vendo. Isso aí eu acho que é tipo uma chave, moço. Uma chave pra onde, moço? Pra cá, Mike. Será que eu tenho que colocar essa chave aqui? Será que caiu aqui ou não é? Vamos tentar colocar, galera. Ah, moço. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com esse trem aqui também, ó. Aqui, moço. A gente tem que moldar a chave, fi. Entendi. Tá vendo? Coloca o ouro aqui em cima. Cadê o ouro? Cadê o negócio? Pra derreter o ouro, você fala? É. A gente vai derrotar no formato da chave, galera. Ah, não. O cara tá pegando a chama, Mike. Pra acender. Ele vai acender, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o negócio. Coloca, coloca, coloca. Caraca, galera. Que trabalha aqui, fi. Coloquei. Aí deu save. Volta esse negócio cair aqui dentro. Ai, caiu. Que foda. Eu vou te passar, vou te passar. Foi, moço. Foi, foi, foi. Tá derretendo. Caraca, moço. Que massa, velho. Que legal. Ô, galera. Que doido, hein. Ó, a gente fez já sabe. Ó, o cara comemorando, moço. Ele botou pra cima e pra cima. Ó, ó. Ó, vou comemorar também, ó. Uh. Mano, que doido, hein. É, como que é o carro? Galera, que legal, hein. Muito obrigado. Eu queria agradecer aí, ó, galera. Ao Mimiau e ao... E aos... Nossa. Agora ferrou que tem que colocar a chave agora, hein, moço. Vai, moço. Vamos nós dois encaixar ela. Você encaixa a frente e eu encaixa atrás. Aê! Aê, moço. Deu certo. Só girar. Gira agora, gira agora. Segura, soltei. Aí. Aê! Fiquei preso, fiquei preso. Vem cá, vem cá. Mano, que doido, galera. A gente teve que derreter o sino do negócio pra abrir aqui, velho. É incrível, mano. Mas olha todo esse mundo que a gente tem pra explorar ainda, filho. Cara, galera, muito legal. Muito legal, velho. Fazia tempo que eu não jogava isso, que tinha esquecido como que é divertido esse jogo. Como que era bom. Moço, vamos subir aqui pra vislumbrar o que a gente vai ter que fazer, moço. E aí que tá, eu acho que essa segunda parte aqui do mapa, a gente devia chamar nossos amigos pra finalizar ela aqui, hein. Tem muita coisa. Exatamente, a gente jogou com os inscritos aqui, ó. Meus inscritos, não sei, né. E a gente tem... Olha, Mike, a gente tem essa casa pra explorar. A gente tem aquela outra continuação do castelo, né. Tem essa montanha aqui, filho. Mike. O quê? Eu acho que pra finalizar, a gente devia pular ali. Então vamos, vamos lá. No três. Fede aí, vai. Três, dois, um e vai. Pula, moço. Vamos lá, galera. Vai, Mike, vai. E aí, moço. Entra no carrinho, moço. Entra no carrinho. Vai, moço. Vai bater. Pula, mano. Não. Mas que da hora. Muito. Aí caiu de novo. Caiu de novo. Muito bom, galera. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê seu bala no like, se inscreva no canal e fique atento amanhã pra lançar aqui a segunda parte desse joguinho muito da hora, galera, que é Human Fan Flat, o jogo das massinhas, né, moço? Exatamente, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.